É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, o tripoladão, tripoladão, tripoladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré Toma, toma束, 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 você que pediu, safada Toma, toma束, você que pediu, safada Eu desandando com a espiranha, fico boladão Hoje é noite de match-match, várias posições Se você que é o pente, eu sou o jacaré, jacaré Toma, 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 Tome, tome, tome